Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal do Osh, do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa Osh. Ciência e Cultura, vamos brincar! Fauna e Flora, você provavelmente já ouviu falar essas duas palavras, é ou não é? Mas você sabe o que elas significam? A fauna representa os animais de uma região, ou seja, os bichos. E a flora representa as plantas. O Brasil possui a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 103 mil espécies animais e mais de 43 mil espécies vegetais. Nosso país tem o maior número do mundo de espécies conhecidas de mamíferos e peixes, o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto de répteis. É muita coisa! Mas isso tudo está ameaçado por causa do homem. O fogo na Amazônia e no Pantanal é, em grande parte, causado de propósito. E isso tem gerado grandes, mas grandes incêndios, que estão matando nossos animais e florestas, e a fumaça também chega nas cidades onde moramos, provocando problemas de saúde, tosse, irritação nos olhos, etc. Ou seja, ninguém escapa! Você sabia que o nosso país, o Brasil, possui a maior biodiversidade do mundo? O Brasil é um país enorme, o maior da América do Sul. Tão grande que dentro dele existem seis biomas diferentes. A Amazônia, a Acaatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas e o Pantanal. E cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de animais e plantas. Então, cuidemos da nossa biodiversidade. E não adianta achar que nós não fazemos parte disso tudo. É por isso que é a nossa responsabilidade escolher governos e pessoas que cuidem da natureza. Porque sem ela, pessoal, sem ela não tem futuro. Bom, eu não esqueci do Bola de Meio. Eu sei que vocês estão aguardando e eu queria saber... Bola, o que vocês prepararam pra gente aí hoje? Roda aí! Oi, Celso! Oi, Jaque! Tudo bem? Tudo bem! Olha o que eu trouxe! Você trouxe uma mala? A mala encantada! De novo a mala encantada? Sim! Mas para saber que história tem aqui, precisa fazer três coisas, lembra? Ah, de novo três coisas! Primeiro tem que olhar! Olhar! Olhei! Segundo tem que concentrar! Concentrei! Terceiro tem que pensar! Pensei! Pensei! Pensou em quê? Pensei numa onça! Numa onça! Será que tem onça aqui dentro? Ah, não sei! Vamos ver? Vamos ver, né? Ai, 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 ai! Não é que tem uma oncinha, Celso? Olha, que legal! Uma onça pintada feita de barro da argila, que é retirada da beira do rio! Que legal! Vamos contar a história da Dona Lili e a onça? Vamos! Oba! Era uma vez, a Dona Lili é uma figureira e ela estava na sua casa, numa mesinha, pintando uma figurinha de barro. Sim. E era uma onça pintada! Igual essa! Exatamente! Mas dizem que as figuras da Lili eram tão perfeitas que algumas criavam vida! Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade! Nossa! E ai, a Dona Lili estava ali, terminando uma oncinha pintada, quando de repente, a oncinha sumiu! Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade! E a Dona Lili, com medo de que a onça tivesse criado vida, foi ali na frente da casa e pediu ajuda para os amigos, para as crianças, para as mães, para os pais, irem atrás da tal onça e desencantar a tal fera. Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade! Então, ela fez uma brincadeira. Ela disse, vamos brincar de eco? E ela foi falando e todos foram repetindo. Ah, é? Vou te ensinar! Como que é? É assim! Nós vamos imaginar que estamos passeando por uma floresta para procurar a tal onça. Ah, legal! Eu faço, você repete! Eu faço, você repete! Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha lá! Xiii, olha lá! Um rio! Um rio! Vamos passar? Vamos passar! Por cima não dá, por baixo não dá. Então, vamos nadar? Por cima não dá, por baixo não dá. Então, vamos nadar? Vamos! Vamos! Olha, estou vendo um jacaré! Um jacaré? Como assim, um jacaré? Olha só! Olha! Vamos nadar! Vamos nadar! Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha lá! Xiii, olha lá! Um matagal! Um matagal! Vamos passar? Vamos passar? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha! Estou vendo um sapinho! Um sapinho! Olha só! Está bem ali na mata! Olha! Foi bom? Foi bom? Não foi? Foi bom? Foi bom? Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha lá! Xiii, olha lá! Uma árvore! Uma árvore! Vamos subir? Vamos subir? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha! Estou vendo um passarinho! Xiii, olha! Estou vendo um passarinho! Que bonitinho! Olha o passarinho! Oh! Vamos passear na floresta? Vamos passear na floresta? Então, vamos! Então, vamos! Xiii, olha lá! Xiii, olha lá! Uma caverna! Uma caverna! Vamos entrar? Vamos entrar? Bem devagar! Bem devagar! Xiii! Está tudo escuro! Tudo escuro! Um pelo macio! Uma cauda comprida! Uma cauda comprida! Um focinho gelado! Um focinho gelado! Xiii! É uma onça! Vamos correr! É uma onça! Olha! Xiii! Olha lá! Uma árvore! Vamos subir! Uma árvore! Vamos subir! Descendo! Descendo! Correndo! Correndo! Xiii! Olha lá o matagal! Vamos passar! Xiii! Olha lá o matagal! Vamos passar! Xiii! Olha lá! Uma fumaça! Uma fumaça? Ah! A mata! Está começando a pegar fogo! Nossa! Está pegando fogo! E agora? E agora? É muito perigoso! É muito perigoso! Ai, coitada da onça! Coitada do sapo! Ui, o passarinho! E o jacaré! Ai, todos vão morrer! É melhor apagar! Vamos fazer? Vamos! Vamos! Vamos lá pegar a água do rio? Do rio! Com balde! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois e... Xiii! Olha! O fogo apagou! Ainda bem, né? É! Mas a onça vem ali logo atrás! Corre! Vamos correr! Corre! Xiii! Olha! Uma casa! Vamos entrar! Uma casa! Vamos entrar! Xiii! Olha! Uma porta! Vamos fechar? Xiii! Uma porta! Vamos fechar! Um, dois, três! E a onça não pegou ninguém! E a onça não pegou ninguém! Ai, ainda bem! Ai, ainda bem! Mufa! Mufa! E Celso foi assim, com o barulho da porta, que a dona Lili se levantou, olhou para a sua mesinha e a sua oncinha toda pintadinha e a sua oncinha toda pintadinha e percebeu que tudo não tinha passado foi de um sonho. Mas não diga! Digo sim, porque é a pura verdade! Muito obrigado Celso, obrigado Jaque, vocês sempre encantam nosso programa com arte, cultura e alegria. Agora, uma das coisas mais bacanas do programa Wash é falar sobre oficinas. Os estudantes estão espalhados por todo o Brasil. Vamos ver de qual cidade é a turma de hoje? Roda aí! Oi, Will! No episódio de hoje, com o tema Fauna, Flora e Fogo, nós vamos trazer dois jogos que foram desenvolvidos em parceria com os bolsistas do Museu de História Natural de Campinas, com as bolsistas Daiane e Juscelê. Elas fizeram jogos que tratam exatamente sobre esse tema e que é uma linguagem de programação muito simples, lúdica e que as crianças adoram, chamada Scratch. Bom, já falei demais, roda aí, Will! Bom, já falei demais, vamos lá! 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 Oi, pessoal. Hoje a gente tem um papo muito especial com a bióloga e pesquisadora do Semadem, a Liana Anderson. Oi, Liana. Tudo bem? Seja bem-vinda ao Ciência e Cultura. Vamos brincar. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem também. Bom, a gente vai falar agora diretamente com a criançada, e a criançada é muito curiosa, e quando o nosso tema é fauna, flora e fogo, a gente tem algumas curiosidades relacionadas a isso. Por exemplo, o que causa incêndio nas florestas? A floresta pode pegar fogo sozinha? Você pode explicar isso para a gente? Posso, sim. Essa é uma pergunta muito importante, e eu acho que a melhor forma para a gente esclarecer isso é uma mensagem curta e grossa. A floresta não pega fogo sozinha. Nossa. Bom, a floresta não pegando fogo sozinha, então, tem a ação do ser humano, né? Algumas pessoas andam dizendo que, às vezes, pode cair um raio e pôr fogo, mas isso é um processo natural. Mas o que a gente tem acompanhado não é natural, é, Liana? Não, não é natural. Realmente, pode ocasionar o início de uma queimada, de um incêndio florestal, a partir de um raio. Não são fenômenos comuns. O que a gente pode entender é que, muitas vezes, quando você tem a presença de um raio que vai iniciar uma ignição, vai começar a colocar o fogo ali naquele local, geralmente isso é seguido depois de uma chuva. Então, é quando você tem aquela formação da tempestade, a formação de uma grande chuva, então caem os raios, ocasionalmente pode acontecer. Mas isso é muito raro. Estudos na Amazônia falam que a chance de isso ocorrer naquela área, naquela floresta, é menos de uma vez a cada mil anos. Então, realmente, não é esse o fator que a gente vem observando, infelizmente, tem acontecido, né? A gente vê nas notícias, a gente acaba tendo conhecimento que a floresta realmente está pegando fogo. A gente começou falando que você era pesquisadora do Semadem. O que significa Semadem? E o que você faz aí? Ah, o Semadem é uma unidade de pesquisa, é um órgão do governo federal, em que reúne pessoas de diversas áreas do conhecimento. O centro, a gente emite alertas, a gente envia comunicados para órgãos especializados na defesa civil, para tomar alguma providência para ajudar as pessoas que moram em áreas de risco, que podem sofrer algum tipo de impacto. E, dentro do Semadem, eu faço a parte de um corpo de pesquisadores, e é importante falar, né? O que você precisa ser, né? O que é ser pesquisador? Eu acho que ser pesquisador é uma palavra que você usou no início, é ser uma pessoa muito curiosa. Então, a diferença de uma pessoa simplesmente curiosa para um pesquisador, é que o pesquisador utiliza alguns métodos, né? Metodologias científicas para responder as perguntas, para ir atrás dessa curiosidade. E a minha curiosidade, a minha paixão é pensar sobre o fogo, sobre a floresta, como o fogo impacta a floresta, como o fogo impacta as pessoas que vivem na floresta, as pessoas que vivem nas cidades próximas à floresta, e qual é a relação entre todos esses elementos. É, então, é impressionante porque a gente assiste cenas de queimadas, imagina que nas cidades, que a gente não tem floresta, porque a gente já destruiu todo o meio ambiente, a gente não tem influência. Tem influência em quem está morando nas grandes cidades? Tem, tem influência. Na verdade, tem estudos que mostram que o fogo que é usado no processo de desmatamento da Amazônia, aquela fumaça que acaba saindo quando você tem uma grande queima, ela vai viajando pelas massas de ar, ela sai da Amazônia, atravessa todo o continente. No ano passado, uma prova que as pessoas sentiram na pele, para quem mora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, teve o tal do dia que virou noite, né, uma chuva muito estranha que aconteceu, muito forte, e os pesquisadores identificaram que tinham partículas daquela fumaça que saiu da Amazônia nessa chuva. Inclusive, existem alguns estudos que mostram que a fumaça que é produzida na Amazônia, por conta dessas queimadas associadas ao desmatamento, atingem toda a América do Sul, podendo levar as pessoas que têm algum tipo de problema respiratório, asma, bronquite, aquela tosse, a ficarem mais doentes. Então, é um problema grande e atinge a todo mundo. Agora, para encerrar nossa conversa, que eu falaria horas, tão interessante que ela está, eu queria que você explicasse para a nossa audiência, o que uma pessoa que está assistindo, que se estimula a estudar ciência, a queimadas, florestas, tem que fazer, para os nossos cientistas mirins se tornarem grandes pesquisadores como você? Tem várias formas. Uma das formas é simplesmente você começar a pensar sobre o fogo, pensar sobre as queimadas, e pegar esse sentimento que você tem e traduzir de alguma forma. Para os pesquisadores mirins que gostam de desenho, você pode fazer uma gravura, uma encenação, você pode montar um teatro, refletindo sobre esses pontos, o que é a queimada, os impactos que elas trazem. Se você já é um pouco mais velho e está mais ligado na internet, você pode fazer pesquisas procurando saber aonde queima, o que está queimando, qual é a área dessa queimada, quais são os impactos que tem, e juntar essas informações e produzir um texto. E esse material que vocês tiverem interesse em produzir, eu gostaria muito de receber e eu ficaria muito feliz de fazer um muralzinho com esse resultado das pesquisas de vocês. E como que a gente faz para te enviar isso daí? Você tem algum site que você indica para que as pessoas acompanhem as queimadas no Brasil e no mundo? A gente está montando um site, então, nesse momento, eu acho que talvez a forma de comunicação possa ser através de vocês, que acho que todas essas crianças, esses jovens pesquisadores já têm algum contato e vocês mandem para mim. E eu prometo, depois, quando a gente tiver alguma coisa mais estruturada, um mural bonito, a gente tiver mais materiais, eu posso voltar a conversar com vocês e mostrar e falar um pouco sobre todo o material que a gente recebeu. Liana, muito obrigado. Foi extremamente satisfatória a nossa conversa, ilustradora da realidade, e a gente precisa de pessoas como você cuidando do meio ambiente, porque não só as crianças, mas os adultos também têm a sua responsabilidade sobre o que está acontecendo, né? Porque sem natureza não tem futuro. E é isso que a gente espera deixar como mensagem. Obrigado, viu, Liana? Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Você já viu um tatu bebendo água na mão de uma pessoa? Nesse vídeo, contaremos a história emocionante de um tatu sedento que veio buscar nossa ajuda para obter um pouco de água. Ele fugia de um incêndio e uma floresta no norte do estado de São Paulo, caminhando em direção a uma plantação de cana que já tinha sido devastada pelo fogo e que estava em cinzas. Estávamos apoiando o combate a um incêndio no norte do estado de São Paulo. A situação da região estava desoladora. Uma mata que outrora era totalmente verdejante foi substituída por caules retorcidos e calcinados. Foi nesse cenário, logo após o incêndio ter consumido tudo, que, adjacente ao que tinha sido uma mata virgem, avistamos esse tatu totalmente desorientado no meio da estrada. Paramos o carro para não atropelá-lo. Logo, pegamos a câmera e saímos para fora. Nossa intenção inicial era apenas fotografá-lo. Ao nos aproximarmos do pequeno animal indefeso, ficamos mortificados por sua situação dramática. Entendemos seu comportamento como um pedido de ajuda e nossa reação foi lhe dar água. Foi a partir dessa decisão que foram produzidas estas emocionantes imagens. Nunca imaginamos que esse tatu se aproximaria tanto de nós e acreditamos que seu desespero era tanto que o medo dos seres humanos se dissipou. Preservar o meio ambiente e viver em harmonia com ele é a maneira mais inteligente de se manter uma vida saudável em nosso planeta. E eu espero, sinceramente, que cenas como as que a gente viu agora há pouco não sejam consideradas o novo normal. Pessoal, nosso programa está quase chegando ao seu final. Eu queria agradecer a participação de vocês até o momento e pedir, logicamente, para que você curta as redes sociais do programa Wash. Você deixa o sininho acionado para que quando nós colocarmos novos vídeos você tenha acesso. Compartilhe essa iniciativa para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que é tão importante. Mas, logicamente, a gente vai terminar com bola de meia. Roda! O fogo destrói as árvores O fogo tira a vida O fogo destrói a floresta E daí, o que nos resta? Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Naquela mata tinha vida Histórias de meninos e meninas Cabana de folhagem e balanço E no peito um sentimento de coragem Coragem Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Árvores faziam sentir grandes Gritávamos palavras ao vento E hoje aquelas árvores são cinzas Queimando em meu peito Lembranças, lembranças Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira Vem da Mata Madeira E hoje aquelas árvores são cinzas Queimando em meu peito Lembranças, lembranças Vem da Mata Madeira 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL